FUNDIÇÃO 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 ÁCIDO 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 CESAR 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 LADRA-O 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 ARMÉ 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 CONVITE 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 Ilha 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 Moeba 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 Editar 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 Pista 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 Fundição Fundição Ácido Casar Casar Ladra-o Ladra-o Arma Arma Convite 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 Ilha 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 Moeba Moeba Editar 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 Pista 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 Relatório 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 Futuro 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 Inteligente 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 Humano 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 Brilho 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 Movimento 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 Imposto 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 Perdoar 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 Evento 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 Geração 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 Relatório Relatório Futuro Futuro Inteligente Inteligente Humano Brilho 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 Movimento Movimento Imposto 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 Perdoar Perdoar Evento Evento Geração 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 Expressar 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 Águia 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 Mistério 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 Todo Acontecer 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 Penir 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 Coragem 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 raiz fumaça expressar águia mistério mistério todo todo acontecer acontecer venir venir coragem coragem joalharia joalharia raiz raiz a fumaça fumaça seu 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 coção 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 mist 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 e briga briga recos terma ao longo ao longo ao longo enterrar 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 situação 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 adocente adolescente 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 Humor 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 Oficial 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 Seu Seu Coção Coção Mês Mês Poluir-se Poluir-se Ao longo Ao longo Enterrar Enterrar Situação Situação Adolescente Adolescente Humor Humor Oficial 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 Prazer 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 Causa 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 Pipa 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 Limora 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 Conter 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 Dividir Divididos 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 Inferno 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 Pumão 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 Tarifa 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 Lavanderia 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 Prazer Prazer Causa Causa Pipa Pipa Demora 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 Conter Conter Divididos Divididos Inferno 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 Pumão Pumão Inferno Pulão Pulão Pumão Rota 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 Outro 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 Termo 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 Ramo A figura A figura A figura A figura Elétricum 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 Aventura 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 Envergonhavam 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 Levantar 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 Vista 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 Rota 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 Outro. A principal. A principal. Ramo. Ramo. A figura. A figura. Elétrico. Elétrico. Aventura. Aventura. Envergonhado. Envergonhado. Levantar. Levantar. Vista. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Porto. Porto 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 Alvorcer 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 Fundo 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 Excitar 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 Ainda 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 Librar Pressione Pressione Curioso 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 MÚSCULO 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 Em linha Rita Em linha Rita Porto Alvorcer Alvorcer Fundo Fundo Excitar Excitar Ainda Ainda Librar Librar Pressione Pressione Curioso Curioso MÚSCULO 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 TENDER 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 RESOLVER 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 DESPERDÍCIO 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 Caçar 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 Jurar 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 Sério 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 Escalar 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 Calor 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 Prisão Prisão Tender Tender Resolver Resolver Desperdício Caçar Caçar Jurar Jurar Sério Sério Escalar Escalar Calor Calor Palácio Escriturário 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 Taixa Taixa Taxa Taxa Apesar 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 Rogelar Congelar 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 Algodão 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 Disposto 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 Curso 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 Educavo 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 Montanha 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 Capacidade 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 Escriturário Escriturário Taxa Taxa Apesar Apesar Congelar Congelar Algodão Algodão Disposto Disposto Curso Curso Educado Educado Montanha Montanha Capacidade Capacidade Aceita 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 Capitão 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 Tendência 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 Igual Arrepender 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 Casamento 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 Circa 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 Plusão 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 Claro 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 Amplo 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 Aceita 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 Capitão Capitão Tendência 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 Igual 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 Arrepender Arrepender Casamento Casamento Circa Circa Plação Plação Claro Amplo Amplo Respeito 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Sair Seir 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 Arquim 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 Reparar 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 Consultório 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 Cultar 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 Coisa 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 Graf 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 Ganho 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 Respeito Respeito Confiar em Confiar em Sair Sair Arco Arco Reparar 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 Consultório 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 Cultar 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 Coisa 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 Greve Greve Ganho 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 Projeto 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 Cliente Clientes 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 Seguem 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 Coveniente 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 Nenhum 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 Machucar 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 Palco Diário 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 Desapontado 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 Ariane Área 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 Projeto Projeto Cliente 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 Seguem 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 Conveniente 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 Nenhum 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 Machucar 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 Diário 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 Desapontado 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 Borboleta 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 Efeito 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 Tradição 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 Inseto 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 Insistir 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 Afeiçoado 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 Superior 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 Andorinha 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 Enveja 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 Comunidade 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 Borboleta Borboleta Efeito 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 Afeiçoado 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 Superior 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 Andorinha 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 Inveja 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 Comunidade Comunidade Voar 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Formato 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Diabo 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 Valor 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 Pedir anpostado Pedir anpostado Pedir anpostado Pedir anpostado Viver 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 Redação 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 Guia 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 Voar Voar Arma de Fogo Arma de Fogo Formato Formato Com um Ouro Com um Ouro Diabo 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 Valor Valor Pedir Ampostado Pedir Ampostado Viver 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 Redação Redação Guia Guia Criu 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 Abaixo 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 Roubar 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 Vão 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 Possivelmente 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 Operar 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 Próprio 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 Contato 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 Forma 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 Criou Criou Gramática Gramática Abaixo 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 Roubar Roubar Vão Vão Possivelmente 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 Operar 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 Próprio Próprio Contato 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 Forma 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 Elogio 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 Resposta 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 Desenvolve 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 Aparecer 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 Ferramenta 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 Concentrado 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 Princípio 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 Po 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 Unha 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Elogio Elogio Resposta Resposta Desenvolve Desenvolve Aparecer Aparecer Ferramenta Ferramenta Concentrado Concentrado Princípio Princípio Pó Pó Unha Unha Desde há Desde há De várias De várias De várias De várias Carregar 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 Embrulho 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 Padronizar 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 Dinheiro 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 Segue 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 Acima 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 Violento 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 Paciente 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 Estrutura 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 De várias De várias Carregar Carregar Embrulho Embrulho Padronizar Padronizar Dinheiro Dinheiro Segue Segue Acima Acima Violento Violento Paciente Paciente Estrutura Estrutura Visão 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 Faculdade 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 C C C C Viagem 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 Sofra Sofra. 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 Envolver. 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 Reduzir. 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 Ponte. 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 Preguiçoso. 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 Inundar. 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 Visão. Visão. Faculdade. 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 C. Viagem. 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 Sofra. Sofra. Envolver. 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 Reduzir. Reduzir. Ponte. Ponte. Preguiçoso. Preguiçoso. Inundar. Inundar Espaço 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 Tal 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 As é As é As é As é Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Escavação 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 CULPA CUNITAS CUNITAR DIRETOR 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 REFORMA 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 BATE PAPO BATE PAPO BATE PAPO BATE PAPO ESPAÇO 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 TAL TAL ASA ASA UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO ESCAVAÇÃO ESCAVAÇÃO CULPA 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 Reforma Bate-papo Bate-papo Mentira 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 Guarda 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 Tubarão 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 Imagina 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 Tímido 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 Louco. Suitário. 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 Local. 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 Uniforme. 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 Mentira. Mentira. Guarda. Guarda. Tubarão. Tubarão. Imagine. Imagine. Cadeia. Cadeia. Tímido. Tímido. Louco. Louco. Solitário. 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 Local. Uniforme. Uniform. Dúzia. 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 Picante. Picante. Habilidade. 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 Habilidade Secretário 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 Ordem 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 Romântico 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 Golpe 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 Deserto 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 Jornal 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 Repetir 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 Dúzia Dúzia Picante Picante Habilidade Habilidade Secretário Secretário Ordem 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 Romântico 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 Golpe 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 Deserto 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 Jornal 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 Repetir Repetir Experimentar 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 Adiante 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 especialmente solta 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 acertar 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 exemplo exportar importam 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 muito 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 solo 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 experimentar 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 adiante adiante especialmente 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 solta solta acertar 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 exemplo 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 exportar 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 importam 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 muito 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 solo 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 paz 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 costumeiro 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 leve 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 tigela 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 confundir 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 geral 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 comprimento 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 droga 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 imenso e imenso e imenso e imenso e imenso comprimido 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 paz paz costumeiro 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 leve 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 tigela tigela confundir 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 geral 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 cumprimento 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 droga droga e imenso e imenso e imenso e imenso e imenso comprimido 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 função 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 difundido 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 Confortável Conquistar 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 Público 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 Espero 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 Gerido 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 Geote 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 Público Youtube Geote Internacional 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 Necessário 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 Função Função Difundido Difundido Confortável Confortável Conquistado Conquistar Público Público Espero Espero Gerir Gerir Perigo Perigo Internacional Internacional Necessário 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 Tarefa 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 Solto solto batalha 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 lembrar 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 depressivo 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 pote 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 objetivo além disso além disso além disso além disso além disso Diligente 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 Salário 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 Tarefa Tarefa Solto Solto Batalha Batalha Lembrar Lembrar Depressivo Depressivo Pot Pot Objetivo 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 Além disso Além disso Além disso Diligente Diligente Salário 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 Acidente 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 Perfeito 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 Caridade 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 de fato de fato de fato de fato língua 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 cruz 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 cru cruz 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 tratar tratar acidente acidente perfeito perfeito caridade 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 sobrinho sobrinho de fato de fato LÍNGUA LÍNGUA CRUJ CRUJ CRU CRU FALHOU TRATAR TRATAR ESCRAVO 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 DOBRA 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 CERCANTA CERCANTA GARGANTA GARGANTA MASANTE 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 ROCHE 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 PRADIRES Perder-se 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 Minguem 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 Inferior 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 Sem 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 Maravilha 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 Escravo Escravo Dobra Dobra Garganta Garganta Maçante 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 Rocha 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 Perder-se Perder-se M하죠 Ninguém 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 MÉ shorter M border Inferior Men diye Maravilha Ferver 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 Conversação 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 Limitar 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 Depender 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 Através 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 Experiência 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 Ponto 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 Fortuna 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 Pele 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 Rezão Rezão Razão 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 Ferver 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 Conversação Conversação Limitar 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 Experiência Ponto Fortuna Pelo Pelo Rezão Rezão Ceremonia 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 Memória 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 Capaz 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 Empresa 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 Eumento 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Seguro 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 Concurso 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 Derramar 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 Opinião 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 Capaz Empresa Empresa Elemento Elemento Muito pequeno Muito pequeno Seguro Seguro Concurso Concurso Derramar Derramar Opinião Opinião Ingenar 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 Pia 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 Derrotam 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 Provar Pouco 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 Araia. Araia. Ninho. 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 Reunir. 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 Em vez de. Em vez de. Em vez de. Em vez de. Buraco. 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 Ingenal. Ingenal. Pia. 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 Derrota. Derrota. Pervar. Pervar. Pouco. Pouco. Areia. Areia. Ninho. 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 Buraco Refeição 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 Voz 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 Pena 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Prejuízo 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 Semente 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 Empréstimo 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 Milhão 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 Breve 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 Fact Facto 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 Refeição 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 Voz 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 Pena 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 A não ser que 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 Empréstimo Milhão Milhão Preve Preve Facto Facto Durido 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Contra 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 Tesouro 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 Vista 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 La 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 Atrás 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 Cancelar 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 Propósito 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 Região 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 Dorido Dorido A Floresta A Floresta Contra Contra Tesouro � Deso Vista Visita Vista La La Atrás Atrás Cancelar Cancelar Propósito Propósito Região Região Temperatura 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 Permanecer 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 Riqueza 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 Trabalho 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 Terrível 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 Vergonha 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 Março 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Honesto 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 Selvagem 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 Temperatura Permanecer Permanecer Riqueza Riqueza Trabalho Trabalho Terrível Terrível Vergonha Vergonha Março Março Duas vezes Duas vezes Honesto Honesto Selvagem 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 Cotovelo 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 Olavo 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 Posada 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 Pousada Dicionário 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 Nós Nós Personalizadas 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 Defender 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 Selecionar 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 Escopo 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 Armação Cotovelo Cotovelo Ao lado Ao lado Pousada Pousada Dicionário Dicionário Nós Nós Personalizadas Personalizadas Defender Defender Selecionar 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 Assine com a cabeça. Assine com a cabeça. Aceitar. 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 Dobrar. 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 Gritar. 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 Deslizar Intentar Departamento 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 Conduzir 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 Dor 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 Sincero 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 Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Aceitar 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 Dobrar 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 Gritar 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 Deslizar 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 Intentar 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 Departamento 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 Conduzir Conduzir Dor 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 Sincero 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 Que diz respeito 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 Promessa 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 Doença Trancar Trancar Personagem 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 Graduado 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 Azidar 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 Rabo 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 Lei 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 Competir 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 promessa, doença, doença, trancar, trancar, personagem, personagem, graduado, graduado, azidar, azidar, rabo, rabo, lei, competir, competir, em, 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 tempo, 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 sólido, sólido, Solidou Solidou Sambedoria 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 Resultado 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Século 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 Desajun 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 Convidado 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 Ocorrer 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 Em Em Templo Templo Solidou 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 Sabedoria Sabedoria Resultado 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 Em voz alta Em voz alta Século 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 Desajun Desajun Convidado 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 Ocorrer 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 Tentativa 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 Existir 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 Decidir 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 Exercício 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 Molhado 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 Momento 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 Prefeito 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 Surpresa 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 Cérebro 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 Alma 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 Tentativa Tentativa Existir Existir Decidir Decidir Exercício Exercício Molhado Molhado Momento Momento Perfeito Perfeito Surpresa Surpresa Cérebro Cérebro Alma 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 Aplique 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 Raramente 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 Multidão 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 Trigo 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 Chefe 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 Mastigas 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 Lógico 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 Torre Torre, 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 morto, 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 diário. Diário, aplique, aplique, raramente, raramente. Multidão, multidão. Trigo, trigo. Chefe, chefe. Mastigar, mastigar. Lógico, lógico. Torre, 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 morto, 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 diário. Diário. Vários. Vários. Acreditam. 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 Adicionar. 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 Amostra. 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 Enquanto. 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 Proveja. 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 História. 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 Dificilmente. 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 Horror Charme 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 Vários Vários Acreditam Acreditam Adicionar Adicionar Amostra Amostra Enquanto Enquanto Proveja Proveja História História Dificilmente Dificilmente Horror Horror Charme Charme Sangue 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 Oceano 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 Prazo 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 Corredor 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 Contraste Escorregar 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 Superfície 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 Ansioso 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 Folha 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 Perceber 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 Sangue Sangue Oceano Oceano Prazo Prazo Corredor Corredor Contraste 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 Escorregar 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 Superfície Superfície Ansioso 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 Folha 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 Perceber 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 Sempre que 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 Função 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 Mordida 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 Esforço 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 Lama 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 Senhor 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 Lacuna 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 Presente 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 Negrau 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Sempre Que Sempre que Função Função Mordida Mordida Esforço Esforço Lama Lama Senhor Senhor Lacuna Lacuna Presente Negrau Negrau Algum Lugar Algum Lugar Pilosos 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 Problema 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 INVENTAR 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 ALÉM 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 CIDADÃO 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 SOMBRA 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 ESTUPIDO 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 Aluno 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 Berbeiro 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 Sobrinha 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 Pelosos Pelosos Problema Problema Inventar Inventar Além Além Cidadão Cidadão Sombra Sombra Estúpido Estúpido Aluno Aluno Berbeiro 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 Sobrinha Sobrinha Especial 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 Devo 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 Relaxar 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 Guerra 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 Gosto 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 Exceto 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 Farinha 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 Tampa 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 Ampla 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 Fronteira 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 Especial 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 Devo 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 Relaxar 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 Guerra Guerra Gosto 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 Ceto 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 Farinha Farinha Tampa Tampa Ampla Ampla Fronteira Fronteira Oferta 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 diferente 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 milhares 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 Trovão 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 Comum 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 Sujeito 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 Acordado 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 Alguia 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 Lançar Oferta 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 Consiste 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 Diferente 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 Melhares 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 Trovão Trovão Comum Comum Sujeito Sujeito Acordado Acordado Alegria Alegria Lançar Lançar Exato 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 Provista 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 Nomear 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 Altamente 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 Univave Univave Unidade Unidade Esfregar 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 Aguentar 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 Desastre 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 Devicar 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 Respiração Respira 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 Exato Exato Provista Provista Nomear Nomear Altamente Altamente Unidade Unidade Esfregar Esfregar Aguentar Aguentar Desastre Desastre Devicar Devicar Respiração Respiração Mente 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 Estranho 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 Bahia 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 Batida 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 Tribunal 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 Nativo 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 Fornecem 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 Osso 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 Aviso Prévio Aviso Prévio Aviso Prévio Aviso Prévio Travesseiro 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 Mente Mente Estranho Estranho Bahia 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 Batida 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 Tribunal Tribunal Nativo 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 Fornecem 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 Osso Osso Aviso Prévio Aviso Prévio Travesseiro 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 Cintuas 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 Honra 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 Eutronix 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 Período 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 Acho 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 Reclamar 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 Calma 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 Peso 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 Relativo 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 Tosse 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 Cintos 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 Eutronix Outro Relativo Jak Protef Calma Para fazer No Acho, reclamar, reclamar, calma, calma, peso, peso, relativo, relativo, tosse, tosse, sentido, 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 sotaque, 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 preferir, 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 pálido, 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 dúvida, 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 Dúvida O O O O Mobília 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 Ervilha 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 Pacotes Pecotes 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 Sentido Sentido Sotaque Sotaque Preferir 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 Pálido Pálido Dúvida 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 O O O Mobília Mobília Ervilha 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 Pecotes 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 De repente De repente Cura 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 Castelo 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 Comparar 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 Educar 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 Concha 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 Júnior 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 Junção 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 Remédio 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 Deveria. 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 Cura. Cura. Fechar. Fechar. Castelo. Castelo. Comparar. Comparar. Educar. Educar. Concha. Concha. Júnior. Júnior. Junção. Junção. Remédio. Remédio. Deveria. Deveria. Casal. 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 Fresco. 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 Compor. 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 União. 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 Propriedade. 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 Cintura. 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 Consertar. Consertar 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 Aço 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 Animado 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 Aldeia 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 Casal Casal Fresco Fresco Compor Compor União União Propriedade Propriedade Cintura 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 Consertar 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 Aço Aço Animado 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 Aldeia Aldeia Balanço 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 Soldado 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 Com 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 tudo 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 Sveir Chão Víquivo Víquivo Renda Médico 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 Balanço Balanço Soldado Soldado Com 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 Cheveiro, chaveiro, chão, chão, líquido, líquido, ruenda, ruenda. Juventude, juventude, médicum, médicum, nível, 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 nível. Transporte Campanha 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 Pol 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 Morango 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 Comunicar 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 Até 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 do que é Anunciar 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 Junte-se Semeante 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 Nível Nível Transporte Transporte Campanha Campanha Polo Polo Morango Comunicar Comunicar Junte-se Junte-se Semeante Semeante Falso 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 Ansioso 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 Justo 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 Compartilhar 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 Adormecido 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 Índice 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 Solteiro 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 Compra 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 Altura 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 Amidrontar Amidrontar Amedrontar Amedrontar Falso Falso Ansioso Ansioso Justo Compartilhar Compartilhar Adormecido Adormecido Índice Índice Solteiro Solteiro Compra Compra Altura Altura Amedrontar 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 Tozinho 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 Cronogram Cronograma 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 Justa 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 Entrada 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 Juiz 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 Auxiliado 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 Exibição 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 Masculino 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 Média 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 Vitória 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 Tauzinho Tauzinho Cronograma 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 Justa Justa Entrada Entrada Juiz 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 Auxiliado Auxiliado Exibição Exibição Masculino Masculino Comédia Comédia Vitória Célula 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 Despertar 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 Universo 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 Interesse 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 Sociedad Sociedade 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 Abençoe 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 Real 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 Obedecer 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 Capítulo 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 Introduzir 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 Célula Célula Despertar Despertar Universo Universo Interesse 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 Sociedade Sociedade Abençoe Abençoe Real 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 Obedecer 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 Introduzir 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 Excelente 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 Menção 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 Rastrear RESTREAR 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 SUBIR 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 CRUSHER MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE Meio ambiente Névoa 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 Silêncio 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 Antigo 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 Favor Favor Excelente Excelente Menção Menção Rastrear Rastrear Subir 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 Crescer 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 Meio ambiente Meio ambiente Névoa 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 Silêncio 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 Antigo 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 Espalhar 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 Arrumado 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 Providenciar 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 Ataque 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 Incentivar 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 Pressa 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 Suceder 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 Difícil 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 Peça 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 Ativo 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 Espalhar Espalhar Arrumado Arrumado Providenciar 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 Ataque 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 Incentivar 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 Pressa 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 Suceder 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 Difícil 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 Peça 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 Supurar Patrão 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 Massivo 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 Aposta 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 Exército 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 Advertir 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 Costa 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 Tiro 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 Continuar 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 Nature 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 Supurar Supurar Patrão 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 Massivo 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 Aposta Aposta Shower Us primarily Esperancia Advertir Chief Pelo T ändacun 1947 Aposta Dictuzio Tinha Os Dictuzion Tiro Continuar Continuar Natureza Natureza Tecnologia 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 Pista 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 Voto 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 Aumentar 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 Chorar 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 Produzir 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 Diminuir 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 Aeronave 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 Hospedeiro Hospedeiro Desaparecer 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 Tecnologia Tecnologia Pista Pista Voto Voto Aumentar Aumentar Chorar Chorar Produzir Produzir Diminuir Diminuir Aeronave Aeronave Hospedeiro Hospedeiro Desaparecer Desaparecer Palestra 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 Em vez 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 Grampo Grampo Kripintairo 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 Rápido 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 Grosseiro 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 Orgulho 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 Medo 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 Palestra Palestra Em vez Em vez Grampo Grampo Carpinteiro Carpinteiro Independente Independente Universidade 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 Rápido Rápido Grosseiro Grosseiro Orgulho 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 Medo 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 Teto 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 Slave Suave 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 Verdade 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 Repolho 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 Preço 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 Útil 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 Plano Plano Adulto 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 Erro 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 Que vale a pena Teto 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 Suave 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 Verdade 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 Espéria H원 contacts Espírito Perce Espírito 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 Música Espírito Adulto Adulto Erro Erro Que vale a pena? Que vale a pena? Certo 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 Nota 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 Nem 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 Gigante 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 Segredo 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 Fêmea 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 Recioso 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 Cibonete 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 Certo Certo Nota Nota Nem Nem Gigante Gigante Segredo Segredo Fêmea Fêmea Explicar Explicar Recioso Recioso Torção Torção Cibonete Cibonete Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Básico 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 Borracha 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 Instante 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 Durante 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 Recuperar 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 Febre 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 Prata 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Marinha 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 Lidar com Lidar com Vásico Vásico Borracha Instante Instante Durante Durante Recuperar Recuperar Febre Febre Prata Prata O suficiente O suficiente Marinha 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 Aconselhar 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 Lixo 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 Herói 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 Significar 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 Relação 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 Possível 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 Variar 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 Libertir-se 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 Evitás 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 Evitar Tempestade 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 Aconselhar Aconselhar Lixo Lixo Herói Herói Significar Significar Relação Relação Possível Possível Variar Variar Divertir Divertir Evitar Evitar Tempestade Tempestade Turn 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 Preparar 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 Empregar 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 Complexo 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 Tertaruga 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 Troca 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 Agulha 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 Equilibrar 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 GESTO 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 PODER 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 TOR TOR PREPARAR PREPARAR EMPREGAR EMPREGAR COMPLEXO COMPLEXO TERTARUGA 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 TROCA TROCA AGULHA AGULHA EQUILBRAR EQUILBRAR GESTO 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 PODER 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 RECEBER 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 Colar Colar Comércio 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 Colheita 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 Já 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 Transmissão 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 Caminho 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 Partida 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 Preambular 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 Classificação 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 Receber 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 Colar 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 Comércio. Comércio. Colheita. Colheita. Já. Já. Transmissão. Transmissão. Caminho. Caminho. Partida. Partida. Perambular. Perambular. Classificação. Classificação. Fábrica. 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 Em dobro. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Carteira. 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 Por pouco. Por pouco. Por pouco. Por pouco. Academia. 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 Prémio. 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 Chateado. 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 Apertar. 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 Combustível. 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 Ferro. 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 ferro fábrica fábrica em dobro em dobro carteira carteira por pouco por pouco academia academia prémio prémio chateado chateado apertar apertar combustível combustível ferro ferro cebola 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 complicado 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 admirar 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 registro 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 exigem 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 Orgulhoso 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 Grande 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 Multiplicar 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 Soma 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 Quadra 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 Escola Cebola Complicado Complicado Admirar Admirar Registro Registro Exigem 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 Orgulhoso Orgulhoso Grande Grande Registro Record-me Orgulhoso Muito obrigado Exigem An refuge Quadra Quadra Orar 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 Querida 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 Vela 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 Ordenar 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 Eumentar 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 Vaso Pissageiro 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 Entrar 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 Elegir Elegir Eleger Eleger Pertencer 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 Orar Orar Querida Querida Vela Vela Ordenar Ordenar Elementar Elementar Vazo 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 Pissageiro Pissageiro Entrar Entrar Eleger 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 Pertencer 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 Custo 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 Lidar 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 Truc Quemar Queimar Queimar Permitir-se 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 O olhar Bombear 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 Montente 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 Hábito 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 Custo Custo Lidar Lidar Física Física Truc 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 Queimar Queimar Permitir-se Permitir-se Bombear 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 Descreveres 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 Montente 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 Hábito Hábito Debaixo 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 Informar 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 Resistente 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 Servir 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 Cansado 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 Entre 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 Nação 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 Amarbo 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 Trimestre 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 Sussurro Debaixo Debaixo Informar Resistente Resistente Servir Servir Cansado Cansado Entre Entre Nação Nação Amarbo Amarbo Trimestre Trimestre Sussurro Sussurro Força 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 Clipado Culpado Cultura 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 Clima Descobrir 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 Latido 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 Emprestar 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 Vizinho 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 Fio 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 Surdo 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 Força Força Culpado Culpado Cultura Cultura Clima Clima Descobrir Descobrir Latido Latido Vizinho Emprestar 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 Vizinho 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 Fio Fio Surdo 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 Poema 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 Campo 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 Falta 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 Trilho 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 COMPLETO COMPLETO SEÇÃO 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 SALVE 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 BASTANTE 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 COLINA 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 POEMA COMPO 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 Falta. Falta. Trilho. Trilho. Importante. Importante. Completo. Completo. Sessão. Sessão. Salve. Salve. Bastante. Bastante. Colina. Colina. Ângulo. 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 Autor. 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 É sim sendo. É sim sendo. É sim sendo. É sim sendo. Admitem. 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 Contratar-se. 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 Remover-se. Remover. 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 Amizade. 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 Linha. 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 Mensagem. 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 Desafio. 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 Ângulo. Ângulo. Autor. Autor. Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Admitem. Admitem. Contratar. Contratar. Remover. Remover. Amizade. Amizade. Linha. Linha. Mensagem. Mensagem. Desafio. Desafio. Retorna. 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 Ganhar. 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 Anjo. 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 Nervoso. 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 Antepassado. 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 Discutir. 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 Marca. 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 Prática. 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 Proteger. 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 Dívida. 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 Retorna. Retorna. Ganhar. Ganhar. Anjo. Anjo. Nervoso. 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 Antepassado. Antepassado. Discutir. Discutir. Marca. Marca. Prática. Prática. Proteger. Proteger. Dívida. Dívida. Importar. 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 Frase. 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 Companheiro. 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 Talento. 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 Provável. 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 Bravo. 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 luta 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 morciaria 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 salto 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 perdão 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 importar importar frase frase companheiro companheiro talento provável 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 bravo 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 luta 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 morciaria 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 salto 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 perdão perdão destruir destruir-se 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 idiota 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 Frente 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 Manga 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 Estrangeiro 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 Liberdade 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 Grau 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 Documento 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 Funcionários 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 Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Destruir-se Destruir-se Idiota Idiota Frente 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 Manga Manga Estrangeiro 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 Liberdade 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 Grau 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 Documento 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 Funcionário Funcionários 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 Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Cumprimentar 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 Considerar 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 De acordo com De acordo com De acordo com Perda 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 Previsão 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 Foco 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 Extensão 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 Parece 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 Maneira 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 Examinar 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 Cumprimentar Cumprimentar Considerar Considerar De acordo com De acordo com Perda Perda Previsão Previsão Foco Foco Extensão Extensão Parece Parece Maneira Maneira Examinar Examinar Comparecer 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 Imagem 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 Grosso 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 Impressionar 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 Paul 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 Reunçar 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 Carvão 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 Corrigir 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 Reunçar 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 Fluxo 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 Comparecer Comparecer Imagem Imagem Grosso Impressionar Impressionar Poulo Poulo Reunçar Reunçar Carvão Carvão Corrigir Corrigir Realizar Realizar Fluxo Fluxo Militares 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Exame 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 Vivo 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 Corrida 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 Vantagem 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 Estômago 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 Dentro Conta 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 Val 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 Militares Militares Em Outro Lugar Em Outro Lugar Em Outro Lugar Exame 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 Vivo Vivo Corrida 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 Dentro. Conta. Conta. Val. Val.